Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. Mark Chuey uma vez disse que a diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a mesma entre um raio e o vagalume. Em outras palavras, enorme. O que dizemos e não dizemos tem grande importância. Palavras tem o poder de curar e de machucar. Tem a capacidade de conquistar pessoas ou de feri-las por anos. É muito importante que escolhamos nossas palavras com sabedoria. Deus pode nos ajudar com isso se lhe pedirmos. John Wu e Tim Elmore